Frente a Frente entrevista o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, João Batista de Melo Filho. Ele fala sobre os 80 anos da entidade e analisa o cenário atual da imprensa. Fazer jornalismo é, antes de tudo, responsabilização, coerência, compromisso com a verdade. Quanto à liberdade de expressão, nós usamos porque é a do nosso meio. Mas fundamental é que exista a possibilidade para que todas as liberdades sejam exigidas. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.